Olá meus amores, como estão vocês? Hoje eu estou com minha caixa da Avon aqui E é uma caixa muito miudinha E nós vamos abrir agora essa caixa Pra ver o que tem dentro E eu não posso deixar vocês fora disso, né? Então nós vamos abrir logo Bem rápido, porque eu sou meio desastrada mesmo E o que veio na minha caixa da Avon Foi um sabonete Um canto Aí eu acredito que dele tem mais Esse daqui é de elegância E veio também de delicadeza E veio de inscrição E também veio um renil Esse renil aqui Ele é Ai, de o que? 75? Não sei Não sei dizer Esse aqui, ó Esse renil Veio também Isso aqui eu acredito que é o relógio da minha cliente Vocês acreditam que isso aqui é um relógio? Gente, é um relógio Isso aqui é um relógio de parede Tá, depois eu conserto Esse aqui é um relógio de parede E veio também Esse daqui, gente Isso daqui vende demais São as cápsulas pra cabelo Isso daqui, gente Se você tá com algum problema no seu cabelo Se você tá com algum problema no seu cabelo Ele dá É uma mão na mão na mata Ele dá uma mão na mata Para botar no celular E aí Batom Batom E Esse daqui é o Aquelas coisinhas de proteger Pé, protetor É, pra proteger os calos Essas coisas Tem isso aqui de cabelo Esse daqui também Acredito que é o batom Temos Esse renil aqui Mais Um prendedor de cabelo rosto E Um batom São três batons E essa touca, gente Essa touca é minha Que eu faço pedido Na Avon, tá? Se eu não gostar Eu vou falar a verdade logo aqui mesmo Nesse vídeo Eu não sei Eu ainda não vi, vocês estão vendo aí Se ficou bom, né? Se não ficou, vocês vão ver aí no vídeo E a nossa revista Que chegou É a revista Da campanha 12 A capa é essa E essa Eu quero contar pra vocês Que dessa vez Eu não vou colocar As promoções E o que tem na revista Aqui do lado Porque o vídeo ficou muito curtinho Devido a caixa ser muito pequena Mas eu vou fazer outro vídeo Da revista Moda Casa E da revista De cosméticos Batons, essas cores Etc Então Não se esqueçam De se inscrever no canal Curtir o vídeo Compartilhar Beijão Tchau, tchau 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 Tchau